Gostou né, carrão novo aí, o trouxa É, agora você vai humilhar só porque você também me dá, parceiro Falei, pô, que mal, gol Calma, calma, calma rapaziada, antes de começar esse vídeo, tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram, demorou rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro videozão, marcha Salve, salve rapaziada, boa pra nós, tiquinho na voz, demorou rapaziada? Tá chegando aí no canal agora, já se inscreve, deixa o like, demorou mano? Tô com o meu parceiro aqui hoje, rolezinho de bike, boa Boa cachorro do mangue Salve, só o role de bike hoje Só salvinho pai E aquela mosca ali, Azadelta, que fala? Ah mano, não é Azadelta não, tem motor, viado Azadelta é aquele que corre, né, só plana E quem é aquele louco? Olha aí, olha a buzinando aí, olha a buzina do bagulho como é que é Como que é a buzina? Olha a buzina Não, foi louco E aí, maluco? Ô filho, tá vendo mais aqui não, maluco? Esse aí é top Cadê? Deixa eu subir aí nele pra ver Mano, vai sair voando Puxa o freio Você não sabe andar direito Não Olha ele ligando Olha aí, vamos ver Não Ai Nossa, vai bater, viado Ah, eu tô só no toquinho Se você apertar pra subir, ele vai subir No, no, dois? No, 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 sai Ah, demorou Mas aí, vamos encostar lá pra oficina Vamos, vamos O Seven Drive? O Seven Drive é bom Olha o drone ali, ó Ah, não, é um helicóptero Cadê? É um helicóptero, pai Pega a bike aí, filho Pega a bike, filho Você vai com isso aí Eu conheço, né, filho? Cadê? Vamos por aqui, ó Vai chegar primeiro lá, mano Quanto vocês vai? Pra oficina, pai Vamos, vamos Não, vai, 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 mano Vai enganchar nas árvores isso aí, pai Não vai, cara Marcha, Tico Ele, aí, ó Subia, rapaziada Ô, Tico Pensa, pensa naquela cápsula de força Olha lá Cápsula da Lock lá Que você anda rápido Omega-Ré? É Aquela cápsula do Lock lá Que você pedala rápido Nossa O chão tá pedalando Olha o doidão Olha o doidão de Tati Nossa, já tá chegando lá, pai Tá chegando, parça Com o doidão lá do seu canal lá A buzina é boa, hein A buzina é de longe Tá dando pra ouvir, você viu? Cheguei a ser por onde, cuzão Vamos por aqui, ó Espera aí, espera aí Espera aí, eu tô pra trás Sobe, parceira Pedala aí Pedala a nave Vamos, vamos Pedala até lá Marcha Nossa, tá em pé aqui Pedalando aqui Vai cansar aí Morro que morro é esse, parça Nossa Desci, despindelar Pega a pista, pega a pista Vai pela rua Você ouviu o barulho? Cara Não Tem um barulho assim, ó Tipo assim, tá ligado? Putz, nem ouvi Um barulho de... Sei lá, mano Eu tô embalado aqui Marcha, pega descendo aí, ó Aqui, a estradinha? Isso, assim, ó Ai Nossa, cara Calma, mano Calma, faz Calma, foi mal, meu Caiu da bike A bike, a gente foi parar lá, parceira Olha, a buzina Nossa senhora Você tomou um capote Pera aí, tio Pera aí, tio Comprar a bike com a Aro 29 Igual essa aqui Vai ficar andando de BMX É, BMX é fora Toma, ó Chama Olha Epa Tá isso aí, rapaziada, mano Tamo chegando aqui já, certo? Bora, parceiro Pedala aí, fio O bagulho tava longe, parça Dá atenção, vê se eu acerto Toma Toma Falou, Daniel Toma Ai, quem tá subindo aí, parça? Quem é o louco? Ai, quem tá subindo aí Olha lá com seu irmão, louco Chegou já, fio? Cheguei já, parceiro Saca Vai me derrubar, parça? Ô, bichão Tomou um capote ali na terra, gordão Desceram comigo Tô falando Boa Soltou uma B3 ali, rapaz Faz barulhinho Pegou até fogo no mapa É, parceiro Você tá chave, hein? Vai dar uma forcinha hoje, né? Porra Forcinha, sei lá Hoje eu vou Vago e luz Eu vou lá comprar o... Buscar o carro lá do cliente Demorou O noite vai ficar aqui comigo Vai lá, parceiro Vou lá Já voltei aqui perto Falou então, Desce Falou então Falou então Falou, parceiro Falou, parceiro Falou, já sumiu já Nossa Puxou o Arsimbote Olha Olha o Arsimbote Mas aí, você viu lá, parceiro O polícia foi lá na oficina, tio Vários O polícia é louco Mal perreco, né? Ah, morreu pra você Fica arrumando pra cabeça Já falei pra você Olha o Tião Olha o Tião aí, ó Quem é o Tião, parceiro? Olha, ele zinou É logo... É logo o Pipi Quem? Piperno? Pipi? Ô RDzinha ali Peguei a fiadinha, hein Pra andar, hein Bagulho Vem como? Nossa, fiada Fia Fiada, RDzinha Vem como? Qual que é? Já manda de lado De lado Esquece Fiada, fiadinha Tá ligado Mas cadê o cara com o carro, mano? Então desce Ó esse carrão, parceiro Se liga Ô, xuxi Cliente, cliente Cê vem Tá, pô Ô, ô Pode chegar aí Chega aí Pode entrar aí, parceiro Pode entrar Pode entrar Cadê o Daniel? Que Daniel, parceiro? O dono da oficina, ué Então sou eu, fi Fala Você Se for você Eu não vou Não vou trazer mais carro aqui Ele falou Oxi, calma Ah, boa, moleque Ih, já começa de batendo Gostou, né? Carrão novo Aí, ô, trouxa É, agora você vai humilhar Só porque você tem uma BMD Lógico Falei, pode queimar o gol O gol era só pra rolê, fi Pai Essa aí você não quebra, não Caralho Ai, mano Você não bate em mim, não Ai, mano Parou Cadê ele? Não, parou Deixa eu falar uma parada aqui Sério Eu quero paz, mano Fala Pai, se você quer paz Você não me pede desculpa Não pede minha morte Calma, parceiro Aí, ó, ó, lá Ó, lá Mas de BM você tá andando Não, mas, ó, não deixa eu me explicar Toda vez que eu venho me explicar Vocês querem ficar me agredindo aí, mano Meu pai já falou o seguinte Falou que se vocês me bater de novo Vocês vão tudo ser presos Logo ele falou Eu vou chamar a carrocinha pra levar você Então vai Cadê? Isso é sequestrar, parceiro Pera, mano Não zoa não, tio Fala Você é franguinho Você é novo ainda É, sou novo Mas já tem entendimento, parceiro Dá respeito Entendimento do que? Vai, tio Vai, tio Pega seu carro aí Mete mais Toma, mas antes você vai tomar um Você vai tomar um E você também Seu insetão Vai, ó Vai, ó Antes que eu pegue esse carro Se eu... Vai pegar o que? Bundo da morte Você é bunda morte Você também, ó Ah, quer ver eu pegar esse carro seu, mano? Vai, vai Eu tenho dinheiro, filho Eu tenho dinheiro Meu pai tem dinheiro, filho Meu pai tem dinheiro, ó Tá bom Ó o xenãozão na cara aí, ó De vocês Ó o farol na cara Já arranhando o seu carro todo Tem um botão aqui que eu arrumo na hora, filho Aí, aí, aí Dá licença Bota fogo nesse carro seu também, rapaz É? É? Pera aí Nossa Logo um lascou, troca, parça Ô, moleque Desgramado, hein, mano? Aí, parça Vamos atrás desse moleque Deixa eu pegar minha bike ali Vamos ver Pera aí, mano Ai, boy bravo Moleque forgado, mano Você tá achando que vocês é alguém, né? Aqui vocês, ó Seus loucadestos O que foi, ó? Toma, toma aí, ó Mete marcha, vai, tio Vai, 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 moleque É, vou derrubar você de bike Vem que você vai ver Vai, vai É que eu tô de bike, filho Fio, aqui se eu quiser colocar fogo nessa eu posso Eu tenho dinheiro pra comprar outro É Lógico Meu pai é rico, filho Tá bom Tá bom, então, parceiro Ó Mete marcha lá pro seu barraco, lá E é isso, filho Vai passar por cima de mim Lógico Tranquilo, velho Merece Eu vou, mano Eu vou marcar um Tranquilo, velho Juntar uma turma minha lá Vou quebrar vocês na pancada, já Vocês vai ver Tranquilo, velho Chama lá, aqueles moleques de condomínio lá É isso mesmo, filho Lá tem malandro também Vai, tio Mete o pé Mete o pé Malandro Lá tem malandro também Eu sou pai de polícia, filho Sim, vai, vai, tio Só porque ele é polícia Eu não posso ser malandro Você acha que não Só acha que vai ter amigo malandro Vai, mete o pé, tio Lógico que tem, parceiro Vai, falou, então Falou, hein Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, caralho Comédia, parceiro O baga é o seguinte Vamos falar pra rapaziada Comentar o que nós pode fazer Que esse carro novo dele aí, parceiro Eu acho que eu vou logo Rasgar os pneus dele Vamos furar os pneus do carro dele O cara furado Mas é isso aí, rapaziada O cara veio me humilhar Que eu humilhei o outro Só porque nós estamos de bairro Logo nós vamos lançar lá Algum aporte Ah, minha garagem lá Tem oito motos Três carros Sim Gol, Jetta, Corsair BMW 1200 Z800 Ah, dormi, moleque Tá ligado, parça Mas é isso aí, rapaziada É da roça esse cara, hein Sim, mano Da roça É nóis, rapaziada Deixa o like aí Comenta um bagulho pra nóis aí E marcha E aí